E aí galera, beleza? Polo Grappelli Gamers com mais um vídeo de FIFA 19. Pessoal, eu tô aqui agora sem aparecer no caso, né? Porque a gente há uma semana atrás teve as premiações do Division Rivals e nessas premiações eu tirei um Icon. Pois é pessoal, foi bem no comecinho da live e aí eu separei esse pedacinho aqui pra vocês assistirem, né? Já peço perdão de antemão porque era 4 horas da manhã, certo? E eu não podia falar muito alto, né? Então eu vou deixar aqui o volume no 100 aqui que é pra poder vocês pegam minha voz e eu descobri que a live ficou com um pouco de delay, ok? Então vocês vão assistir aí e ver a hora que eu tirei esse Icon e comentem aí embaixo o que vocês acharam porque, mano, a reação foi bem louca. Pra 4 horas da manhã você tirar um Icon e não poder gritar é Freud. Inclusive, um grande youtuber que eu conheço e sou fanzaço dele postou estes dias um vídeo lá no canal dele, não, lá na live dele na Twitch, né? Esse momento que eu tirei o Icon e muita gente riu, gostou. E tamo junto, Rodrigo, aquele abraço do Pologuinha. Tamo junto, galera. Assistam agora aí o vídeo e depois vocês me falam aí o que vocês acharam, beleza? Vou nessa então, vou deixar vocês com o vídeo agora. Eu vou aumentar aqui o som e vamos que vamos! Vamos! Bom dia, Vietnã! E aí, turma! Pai, vocês já estão acordados uma hora dessa, meu irmão! Como é que pode um negócio desse? Você não dorme não, é? Eita, menino! Deixa o povo acabar de quê? E aí, meu irmão! E aí, meu irmão! Rapaz! Meu amigo! Vocês não dormem não, viu? Olha a hora que é, velho! Em Brasília já é 5 da manhã, né? Aqui é 4 horas, né? Ceará, né? Vocês não dormem não, viu? Meu amigo! Então tá bom! Salve aí pra todo mundo aí! Deixa eu ver quem foi que chegou aqui primeiro! Rubem Costa, lá em Portugal, mas lá é de manhã, né? Bora, me tá aí! Igor Cauã, velho! Caramba! E aí, velho! Beleza, beleza, meu querido? Bom dia! Bom dia, Emerson Souza! Bom dia, Luiz Augusto Geff! Salve, P! Ele acordou cedo, hein? Salvamos! Mano! Infelizmente, essa hora de verão é uma bosta, né? Porque você tem que acordar cedo se quiser abrir a Z com peça dos inscritos, né? O Cleverson já tá aí, ó! Dele que eu abro a Z com peça dele aí! Abri logo minha conta aqui, viu, Cleverson? Tu tem rival lá, Cleverson? Tu tem rival lá, Cleverson, pra abrir? Quer coisa, a gente rapta uma conta lá também! Eu fiquei rank 2 aqui, eu vou pegar a opção 3, inegociável, que é mais pack, né? É mais chance, né? Fiquei rank 2, foi rank 2! Bom dia, Cris Rock! Salve, meu querido! Bom dia, galera! O som tá bom, né? Não vou falar alto, né? É 4 da manhã aqui! Bom dia, galera! Bora me dar a minha conta novamente! Daqui a pouco a gente vai pro ONU! Daqui a pouco a gente vai pro ONU lá! Abri essa recompensa lá! É pra abrir as tu também, Gamela? Tamo junto! 2 de Augusto Geff, 8 horas, 6 da manhã! Cadê o ponto aqui? Como consegui esse emblema? Mano, foi difícil! Mas se eu não me engano, ele veio de um pack! Se eu não me engano, ele veio de um pack! Vamo lá, eu vou fazer muita hora não! Que hora que sai o Weekend de Liga? O Weekend de Liga é 6 da manhã, é? Então é 5 horas aqui! Tem uma hora pra abrir essas recompensas! Ó, o Alan Barbosa tá aqui também! Ó, o Mateuzinho! Bom dia! Caldo Discord, hora dessa! Tô é louco, mano! Nem no Discord, eu tô! O Luiz Augusto tá em dormiu ainda! Meu Deus do céu! Rapaz, vocês por tote, eu vou dizer, viu? São pior do que... Eu ficar calado! Galera! Vamo que vamo! Opa! Já recebi aqui a grana! Recebi a grana ou eu vendi alguma coisa? Eu dutei pra vender um Davi Silva aqui, né? Foi, vendi! A galera tá tudo querendo fazer o Davi Silva e disse, olha! A hora de eu vender o Ramata é essa! Vendi quase bem dizer pelo preço dele total! Tava 60k, o Price Range vendi pro 55k! Show de bola! Eu gosto é de dinheiro! Então, vamo lá! Inegociáveis! Mateuzinho nem dormiu, ó! Bom, Rafael Fernandes! Bora trabalhar! Bom trabalho aí, Rafael! Tamo junto! Bom dia! Vem, Tote, hoje! Que é pra vir, né? Ó lá! Em Portugal, reset, hora da manhã! Bom dia, Marcos Brum! Salve, Sistema Tech! Salve, João Barbosa! Saindo da live do Adolfzinho direto pra live do Poe! Aí sim, hein! Então, vamo lá! É... Chances aqui, né? Cês tão ligado, né? As chances aqui são as mesmas, né? Deixa eu ver se tem algum pack da promoção aqui! Eletro de jogadores raros! Aqui tem jumbo de jogadores raros! A probabilidade de seleção do ano menor que 1%! Cês tão ligado, né? Então, deixa eu abrir aqui o primeiro! Manda um abraço pra galera da... 10.01! Aí sim, hein! Pacote Europrime, galera! O primeiro pack! Já abri aqui! Pra gente começar... A nossa manhãzinha! De packs! Já temos o primeiro telão! E o Dembélé já tá aí! O Dembélé já é um bom pressagem, né? Parece que ele vai pra China, né? A carta dele parece que vai parar de sair, hein! Cheguei agora de pouco no serviço! Deixa eu tirar aqui o... O desktop pra gente poder deixar a animação toda! Porque esse desktop aqui, o... Essa musiquinha aqui fica do pack! É... A gente leva a copyright! Por incrível que pareça! O Gamela chegou agora a pouco no serviço! Pois é, Emerson! A gente tá pegado aí, mano! Pra poder fazer o... Nosso esquema aí! Provavelmente esse final de semana começa! E... O negócio aqui em Fortaleza tá meio sério ainda, né? E a gente tá fazendo de tudo pra... É... Andar na linha, né? Fazer as coisas erradas, porque... Ainda tá embaçado aqui ainda! Mas vai dar certo, hein! E eu também não tenho Fifa Point pra tá abrindo live, né? Abrir live sem Fifa Point é até meio chato, né? Abrir aí os packs pra vocês! Bom dia a todo mundo que tá chegando! Galera, eu tô na Twitch também, viu! Tem uma pessoa na Twitch lá! Esse emblema, Lucas! Eu acho que eu tinha ele no clube, mano! Eu snipei, uma coisa assim! Mas ele é difícil pra caramba, viu! Quem consegue, ele é... Ele é 5k, mas não tem não, mano! Tem rival sim, pô! Pega e negociava! Beleza, Clevis! Terminando aqui na minha conta, rabo pra tu, hein! Deixa eu só dar uma saídinha aqui! A galera curtiu o emblemazinho, ó! Ainda tô com 793 jogadas no clube! Eu acredito que desses 793, mais da metade é ouro comum! Então, não pode ser que a gente faça umas melhorias! Eu tô querendo deixar pra fazer na sexta-feira, né? Na sexta-feira é melhor! Mas vamos que vamos! Bom dia, tô no trampo! Vou abrir pelo ABPP! Boa sorte aí, Josué Oliveira! Tamo junto! Minha conta também vai abrir! Pra mitar é nó, Gamal! Daqui a pouco a gente vai lá pro ônibus! Pacote Europrime de jogadores! Vamos ver se vem telão novamente! Se vem um Tote! Um Tote na madrugada! Manda um Tote na madrugada! É embaçado, viu! Ó! Esse aqui nem desceu o telão! O Squirtel! Like e salve! O Bob tá vindo live, né Bob? Acabou a live já lá, Bob? Tamo junto! Aí o Thiago Laika já tá aí, ó! Fala! Pô, e aí meu querido? É tudo que tá na Twitch? Tamo junto, então, hein! Só vamos, meu irmão! Que eu vou fazer tudo melhoria, galera! Esses packs aqui! Ainda tem uns grandes confrontos, né? Não queimem os seus jogadores todos! Porque tem uns grandes confrontos! E aí! Se vocês queimarem tudo! Não vai ter nem cartinha pra fazer os grandes confrontos, né? E vai que aí dá uma trollada bem boa! E bota uns grandes confrontos! Só o filé! Valendo um toque aí! Todo mundo vai ficar doido! O mercado vai lá pra cima, né? Deixa eu dar uma saídinha aqui! Porque... Tudo vale! No FIFA tudo vale! Você sair e entrar de novo! Estão ligados que... Esse jogo é do Capiroto! Tá na live ainda, Bob! O Bob Esponja tá na live ainda! Quem puder dar uma passadinha lá no canal do Bob! GTA! PS3! É nóis, hein! Tô com 5 horas de live já! Aí sim, hein! Bom dia, mano! E aí lá! Joia do FIFA! Beleza, meu filho? Ó o Luiz Antônio aí! Tá no trampo, Luiz Antônio? Tô vendo escondido aqui no trampo! Cuidado! Tô não arrombando o chefe aí! Tamo junto, hein! Vamo lá! Próximo pack! Esse é um eletro de jogadores raros! Esse aqui tem 12, né? É 12 raros! Como é que tá a voz aí, guys? Ó, já chegou no Lutz aí o Thiago Laico! Os packs já tá no jeito lá, ó! O Thiago Laico também tem uns packs pra abrir lá, hein! Hoje o que não falta é pack aqui! Por isso que eu já abri cedo a live! Porque eu vou ter que dar uma saída hoje! De manhã! E aí eu já abri, loguei! Beleza, o que acha desse time? Daqui a pouco a gente olha! O Igor Kauan! Tamo junto! Muito obrigado pelo Lutz! Fiz o Stoicovich! É o cara! Foi o melhor atacante que já joguei! Ele é muito completo! E esse elkautezinho aqui? Ah! O elkaute é bom! Uma hora dessa da madrugada! Um Icon! Um Icon! Um Icon! Puta que pariu, viado! Puta que pariu, viado! Porra, mano! Um Icon, caralho! Um Icon, porra! Um Icon! Desa ele, caralho! A minha saída tá completa! Mano do céu, velho! Um Icon, um Icon! 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 Um Icon, meu filho! Puta que pariu, viado! Um Icon, meu irmão! Um Icon, porra! É inegociável, mas é meu! Puta que cagada do caralho! Meu amigo! Pra cagar o fim da de madrugada, viu? Pra cagar o fim da de madrugada! Não posso nem fazer zoada, velho! Meu amigo! Olha o que foi que eu tirei, mano! Alguém clipa aí, velho! E bate uma foto aí! E faz um meme aí! Meu amigo! Caralho, viado! Mano do céu! Bom dia, Pedro Maia! O Rafael Fernandes! Seu teu fã, motorista rodoviário! Manda um abraço pra galera da 10-0-1! Um abraço pra galera da 10-0-1! Acabamos de tirar um Icon, porra! Acabamos de tirar um Icon, porra! Mano do céu! Olha isso aqui, velho! Rank 2 inegociável! Tiramos um Icon, mano! Puta que pô! Mano do céu! Olha isso aí, velho! Caralho! Valeu, Luan Sagaz! Mano, já cagamos, já! Já cagamos tudo! Eu vou ter que pegar o papel gênio que eu caguei a sala todinha! Caguei a cadeira! Tô tudo cagado aqui! Puta que pariu! Ai, caralho! Mais de um milhão, velho! Esse Icon aí, mano! Então, tá aí, turma! A gente tirou um Icon nas recompensas inegociáveis, Rank 2, aqui no Division Rivals! É o meu primeiro Icon do FIFA 19! Eu não me recordo de ter tirado outro Icon em outro FIFA! Se eu tiver tirado, alguém me dá um toque aí! Eu acho que eu tirei o Crespo, mano, no 18! Eu não me lembro! Mas se alguém aí quer escrito meio antigo aí, dá um toque aí nos comments pra me dizer se eu tirei esse Icon aí no FIFA 18! Que eu não me recordo, não! Mas tá aí! Desde aí, né? Tá lá na Zague! Ainda tô aprendendo a jogar com ele até! Mas é muito top! Por ser de madrugada, mano! Foi muito louco! Essa semana não deu pra tirar nada! Mas semana passada já apagou aí o mês quase todo, né? Tamo junto, galera! Beijo no coração! Fiquem com Deus! E até a próxima!